Fala galerinha, tio Glenn na área e hoje pessoal vou começar a minha saga pokémon Pokémon Violet, certo? Nintendo Switch e com a ressalva pessoal, está com a legenda em português É isso mesmo pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa jornada pokémon Só lembrando pessoal, que há muito tempo eu não jogo pokémon, certo? É desde o Nintendo 64 e vou começar essa jornada nesse novo pokémon, aproveitar que está bombando E vou ficar trazendo vídeo aqui para o canal sempre que der, então pessoal deixe o seu like, certo? Se inscreve no canal para ajudar a parceria, certo? E fortalecer para que eu te vamo a trazer mais vídeos, certo? Deixa um comentário aí se você gostou, certo? Ou então alguma coisa para melhorar, pode deixar o comentário que eu aceito normal Então vamos lá, escolher nosso personagem pessoal Lembrando que você pode ver ali, escolha um visual para você, né? Então está em português Vamos ver também como se comporta a legenda, né? Pessoal, eu vou escolher esse daqui Vou botar aqui tio Glenn Tiozinho do pokémon, tio Glenn Você está pronto para iniciar o jogo com essas configurações Você não pode mudar seu idioma ou nome depois de iniciar o jogo Mudar o penteado Então aqui a gente consegue mudar o penteado do personagem Rapaz, eu queria um cabelozinho arropiado É, vai ficar esse aqui mesmo, né? Tá bom Verdão, verdão, nosso cabelo vai ser verde Você gostaria de ir com esse estilo? Sim Mudar o olho Pronto Pronto Vamos deixar padrão mesmo, né? Gente Deixar essa pentezinha de beleza Requerimento da matrícula Academia Uva Linguagem português Linguagem português, tio Glenn Legal Inscrição concluída Você está falando do salvamento da tela Academia Uva Liderando o caminho para o futuro Valorizando nossa individualidade Nossa individualidade É hora de você também mergulhar no mundo pokémon Legendadozinho assim pessoal É bom demais, viu? Diretora Diretora Clável Chefe da Academia Uva Páldia é uma região extensa, repleta de natureza exuberante e paisagens magníficas E também, claro, o lar das misteriosas criaturas conhecidas por nós como pokémon Eles residem aqui em grandes números de fato Os pokémons podem ser encontrados por toda parte Nos mares, nos céus, até mesmo em nossas cidades e vilas Nós humanos coexistimos com pokémons Pois ambos nos ajudamos a viver e prosperar A Academia Uva está aqui para ajudá-lo a aprender ainda mais sobre esses preciosos passeios Dentro de nossos corredores, pessoas de todas as regiões se reúnem para estudar juntas E como treinadores, seus pokémons irão batalhar e crescer junto com eles Enquanto nosso robusto currículo de cursos ajudará nossos alunos a desenvolver todo o seu potencial E dentro dessas salas, que você encontra lá seus amigos Nós, professores e funcionários da Academia Uva, mal podemos esperar para recebê-los de braços abertos Pokémon Violets Pokémon Violets Pokémon Violets Caramba, eu estou desatualizado de pokémon Tem pokémon aí que eu nunca vi Mas é bom, é bom que a gente conhece os novos pokémons Então vamos lá, pessoal, para a nossa jornada, parte 1, pokémon Levantar Ó, tem um suitão aqui já, ó, um suitão Muxa Muxa Bom dia, tio Gley Ah, já está até de uniforme Bem, afinal é seu primeiro dia na nova escola Eu estou tão feliz que tenha chegado o dia Ainda assim, acho melhor você se preparar antes de sair correndo pela porta A escola entrou em contato comigo e disse que você deveria esperar aqui mais um pouco É a palavra deles, não a minha Aparentemente há algo muito importante para ser o primeiro dia que ainda não chegou Talvez seja exatamente o que estava me esperando, deixa eu ver Poderia abrir a porta Qual porta tem essa Nossa, aqui leva em direção à horta Queria aprender a correr Não sei nem o que eu estou mexendo aqui Perdoe a intromissão Em nome da academia eu devo pedir desculpa pelo atraso de seus documentos de inscrição Ah, e também pela demora em me apresentar Eu sou o diretor da academia Uva Você pode me chamar de Clavel, senhor Clavel O diretor E você veio pessoalmente para ajudar a som em suprimento Para ajudar a som em suprimento de aula Acho que está errado, né? Seu primeiro dia de aula Bem, eu sou responsável por toda a academia Incluindo quaisquer erros cometidos Então aqui estão finalmente os documentos de inscrição Que já deveriam ter sido entregues a você Nossa, acho que não precisava Já que você veio até aqui Posso pelo menos oferecer uma xícara de café Ah não, precisa se preocupar Tio Gleiro tem uma coisinha ou duas para discutir com o diretor Porque você não volta ao seu quarto E acaba de arrumar para a escola Acaba de se arrumar para a escola Você vai precisar da sua bolsa e do seu chapéu também Ok Agora o senhor Clavel me acompanhe Para que possamos tomar uma xícara de café, então Bem, mas não seria muito incômodo? Valeu, galera Vamos para o nosso quarto aqui Agora eu queria aprender a correr aqui Deixa eu me trazer mais para o cantinho aqui Para não atrapalhar a legenda Seu guia de aventura Você pode pressionar o x para abrir o menu principal Se você não precisa salvar a partir deste momento Então Bolsa A gente pode verificar a bolsa Está vazia Os itens da bolsa são medicinais Pokebolas Itens de batalha Frutas Outros itens TMS Materiais de TM Tesouro Itens de piquenique Chaves Chaves Ah, é o guia que a gente recebeu agora Vou salvar aqui Gostaria de salvar as suas aventuras até agora sim Salvando a sua aventura Pokémon Oh, olha só para você Tudo pronto Para o seu grande primeiro dia Sim, o uniforme de nossa academia Celebre combina muito com você Parabéns Ah, gracioso Que descuido da minha parte Eu também tinha esquecido completamente Que tem uma surpresa para você Master Chugle Uma coisa muito Importante Mas Sua sala de estar Não parece ser o lugar para isso Você se importaria de mim Encontrar lá fora? Vai lá, garoto Deve ser o primeiro Pokémon, né? Eu me pergunto O que pode ser Essa surpresa importante Vamos seguir o diretor E ver Certo? É que corre aqui, senhor O boneco fica andando que nem um robô Certo, queridos Pokémon Hora de saírem De suas Pokébolas Eita Agora é a hora de escolher o Pokémon Meu amigo Fornecemos A cada aluno Que entra na academia Um Pokémon próprio Peço que escolha Qual desses três Você gostaria de ter Como parceiro Esprigatito O Pokémon Gatograma Fuecoco Fuecoco Crocodile de fogo E o Waxley O Pokémon Patinho Eles são todos uma companhia muito boa Ora, eles geralmente se recusam a sair do meu lado E agora, pessoal, qual foi o escolho? Acontece que eles estão mais interessados em você, Master Chugle, do que em mim Eu gostaria de poder ficar e ver qual deles você iria escolher Mas devo ir para a próxima visita domiciliar Estarei na casa logo ali Tome seu tempo com sua decisão Então venha me encontrar assim que a sua decisão estiver tomada Agora, se você me der licença, até o próximo encontro Cara, legendado é foda Que sujeito educado é aquele seu diretor? Esses três são adoráveis, mas você precisa escolher apenas um, certo? Não será uma tarefa fácil Meu amigo, não sei nem qual que eu escolho Por que não aproveita essa oportunidade para passear com esses pequeninhos e conhecê-los? Tenho certeza que eles têm muito a ensinar Ah, mas antes de ir, trouxe para você algo para comemorar seu grande dia Levo com você se for sair sozinho Você obteve um telefone Rotom Você colocou o telefone Rotom em sua bolsa Itens chaves Rotom, fone O mais recente modelo de smartphone Um pokémon chamado Rotom Um pokémon chamado Rotom vive dentro dele E pode ser usado para executar todos os tipos de aplicativos úteis É um celular novo em folha De acordo com as instruções, você poderá verificar o aplicativo de mapas Pressionando o botão Y Vai ajudar a evitar que você se perca Então, cuide bem dele Agora vai e se divirta E aí, galera Qual que eu devo escolher? Vá para a casa no caminho Aqui é o mapa Queria correr Qual que corre? Vá para a casa no caminho 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 Ah, agora dá pra correr Até ali não dava não, pessoal Mas agora dá, viu? O poder da ciência é incrível Se você se conectar com os amigos Poderá encarar em aventura juntos Até quatro amigos por vez Ai, como é boa a legendazinha, pessoal Aqui é Cabo Pouco É uma pequena comunidade, mas ainda assim é um lar Rapaz, eu acho que vou escolher o gatinho, pessoal Só porque era a cor do meu cabelo Eu tô achando que esse daí é o mais forte Você é o treinador? E essa garota aí Não é bem assim, Master Tio Gle Tem ainda que fazer E a sua escolha, certo? Afemária Será que eu vou poder conseguir esses pokémons depois? Tô na dúvida entre o vermelho E o verde Buenas Não nos conhecemos, não é? Deve dizer que não esperava vê-lo aqui tão cedo Espere direto Espere direto E quem eu estou pensando Sim, o mais novo aluno da nossa academia Master Tio Gle Arte ajudar Arte ajudado no que precisa Então você faz parte da família que você acabou de se mudar Estou morrendo de vontade de saber mais sobre você Eu sou Nemona Normalmente eu moro nos dormitórios da escola Mas a minha casa é aqui O que você diz, meu vizinho? Vamos ser amigos? Claro Amo esse entusiasmo Nós vamos dar muito bem A senhorita Nemona É presidente do nosso conselho estudantil E uma treinadora campeã Por direito próprio Estou absolutamente Eu absolutamente amo as batalhas pokémon Na verdade nós devemos batalhar agora Você e eu Vou perder Calma, agora vocês dois estarão na mesma escola Então terão muito tempo para batalhar mais tarde E se conhecer melhor, claro Nós vamos ser vizinho e colegas de classe Legal, podemos batalhar Até quando quisermos Isso mesmo, Master Tio Gle Eita, agora Já decidiu qual pokémon você gostaria que fosse seu primeiro passeiro A pior parte Eu vou no fogo Certo E como é que eu escolho aqui o pokémon Sabe, não é o mapa Aqui escolhe o pokémon Não é o mapa E assim Olha E aí Qual a opção que escolhe o Pokémon? Qual o botão que escolhe o Pokémon? Não, não, vou no gatinho, não. Ah, eu vou nesse gatinho aqui. O meu nome dele vai ser... Não! Caraca! Não botei nenhum nome no Pokémon. E agora? Será que dá para mudar o nome? Ah, ficou o mesmo nome. Esse é o seu primeiro Pokémon, certo? Por favor, crie com amor e cuidado. É claro, certifique de mantê-lo guardado com segurança dentro das Pokébolas. Eu não acredito que você realmente escolheu... Espiguetito. Quero dizer, parece ter sido a escolha perfeita para você. Esses dois fazem uma combinação tão boa. Posso escolher um desse Pokémon, diretor Clavel? Ah, mas você não recebeu um Pokémon quando entrou na academia, senhorita Nemanah? Naquela época, não. Eu tinha outro Pokémon que estava focado em treinar na época. Mas agora eu quero cuidar de um novo Pokémon ao lado de Tio Glee. De fato, é uma ideia bastante esplêndida. Se você deixar criar um Pokémon em pé de água, Master, Tio Glee, eu... Ficarei mais do que a lag em permitir. Isso aí. Ela vai pegar o de água. Quatro cilíbrios. Estarei esperando você na praia. Venha se juntar a mim quando estiver pronto. Já para batalhar. Como você deve ter notado, a senhorita Nemanah gosta muito de batalhas Pokémon. Espero que você se junte a ela para batalhar. Ela irá te ajudar a conhecer seu próprio Pokémon também. Vamos lá, vamos lá nela, vamos lá nela. Batalhe com o Nemanah. Por aqui. Qualquer pessoa pode ser um treinador Pokémon, desde que tenha um Pokémon ao seu lado. Esse é o nosso... É nosso dever como instrutor ajudar nosso Pokémon a se fortalecer através de batalhas. Então você... Pronto para me enfrentar, Tio Glee? Sim. Perfeito. Estou tão entusiasmado para esta batalha. Acho que vou usar... Senhora Nemanah. Espero que você se lembre que... Mastra... Yeah. Hopes. Boa chamada, diretor. Eu estava prestes a enviar um dos meus parceiros habituais imediatamente. Acho que vou aproveitar essa oportunidade para testar meu novo companheiro em vez disso. Vamos ver como é a batalha aqui, pessoal. Como é que está a batalha. Também não sei como é que está essa batalha. Qual é, Tio Glee? Vamos fazer com que a batalha seja frutífera. Primeira batalha. Você foi desafiado por... Por Nemanah. Tchegorant Nemanah. Passa. E aí, como é a batalha? Arranhão, balança de cauda. Hum... Ah, o mesmo estilo de batalha ainda. Música... 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 Primeira vitória, hein? Nada mal, vizinho. Isso é vizinho de 300. Olha para você ganhar sua primeira batalha de sempre. Você tem ainda mais potencial do que eu pensava. Você vai ser um treinador forte, com certeza. Mas agora eu quero tentar uma estratégia diferente. Vamos novamente. Apenas mais uma batalha. Tá bom, mulher. Márcia. Ah, desculpa. Fiquei meio apontado em toda a empolgação. Apanhado em toda a empolgação. Não é muito, muito. Tipo, é igual ao seu espiguete também. Ah, meu... Muito bem. Obrigado, Tipo. Vocês dois se parecem estar se tornando amigos rápidos, embora eu não tenha acabado de se encontrar. Posso contar com você para levar a sua nova colega de escola aqui sob sua asa, senhora Nemanah. Você é um novo colega, na verdade, né? Tenho certeza que ele pode aprender muito com um treinador campeão como você. Pode apostar, senhor. Olha, isso me faz lembrar como você é novo no treinamento Pokémon. É um aplicativo que você definitivamente precisa. Você tem um smartphone certo. Deixe-me vê-lo por um segundo. Pokédex app foi adicionado a seu Rotomfone. A Pokédex registrará automaticamente qualquer Pokémon que você pegar. É um aplicativo indispensável para os treinos Pokémon. É um aplicativo super prático. Nosso professor de sala de aula, Sr. Jack, na verdade, que fez ele. Na minha época, eu utilizava os papéis comuns e notas manuscritas para compilar nossos Pokédex. É uma idade bastante avançada. Preenchendo Pokédex à mão, eu não consigo nem imaginar quanto trabalho isso levaria. Não, suponho que eu não possa. No entanto, não importa o quanto os tempos possam mudar. A maravilha de conhecer o novo Pokémon nunca muda. É um prazer verdadeiramente intemporal. E quanto mais os Pokémons você encontrar, mais você se encontrará desenvolvendo e mudando. Espero que ambos trabalhem duro para o objetivo de completar seus próprios Pokédex. Agora, Srta. Nemna, ainda temos alguns assuntos a discutir com seus pais. Posso contar com você para ver Mestria? É claro, deixo comigo. Então, deixo ele em suas mãos capazes. Muito bem, pequenino. É hora de você e eu estarmos a caminho. Acho que se eu tivesse escolhido o de fogo, ela tinha escolhido o de água e eu estava ferrado. Talvez eu devesse ganhar um pouco mais de tempo para trabalhar no meu Pokédex junto com todas as minhas batalhas. Ah, certo? Podemos falar em Pokédex TV. Você provavelmente nunca pegou um Pokémon. Certo? Um Pokémon selvagem, certo? Vou te mostrar como se faz antes de levá-la para a academia. Venha comigo. Rapaz, me leve logo. Cadê ela? O Pokédex é o botão menos. Aplicativo Pokédex. Lute ou pegue Pokémon para compreender. Silvio no Pokédex. Ok. Ok. É o mesmo esquema, pessoal. Você vê aqui. Pokémon gatito, Pokémon de grama. Aí tem detalhe. Não tem um ainda. Vai, se levante aí. Olha o que foi que eu fiz. Ah, entendi. Eu vou dizer que a Nêmona vai levar você. E vai começar a escola. Olha o que foi que eu fiz. E aí? É muito diálogo, pessoal Sanduíche, um prato e feiteiro, um legume, só tal, tal, tal Tchau 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 Então aquele velho papel da mãe, né, pessoal Dando sanduíche pra ele, falando que ele quiser voltar pra casa, ele pode Pedindo pra ter cuidado no caminho da escola Mesmo esquema do Pokémon Todo Pokémon é assim, mesmo esquema Sua mãe é tão gentil Menina, ela corre Noma vai ensinar como capturar Pokémon, né Muito bem Este é o pouco percurso É o percurso que leva a aventura para você e para mim Aqui fora as coisas são diferentes do que na cidade Você vai ver Pokémon selvagem por aí Eles vão estar no caminho e na grama e tal Chegamos muito perto de um e você terá que lutar Mas você tem Spigatito para isso, certo? E se você quiser tentar pegar um Pokémon, você tem que usar Uma Pokébola Eu tenho toneladas Tomei uma Você obteve cinco Pokébolas Disposto para capturar Pokémon selvagem É lançado como uma bola em um Pokémon Encapsulando confortavelmente seu alvo Pokémon porco Você pode tentar pegar um Pokémon selvagem que está lutando por essa dano o X e jogando a Pokébola Então vamos lá Quando estiver com dificuldade para capturar Pokémon, tente causar dano a ele antes de lançar um Pokébola Isso deve dar uma chance melhor de sucesso Vamos ver aqui esse arranhão Vamos lançar a cauda Ai, o bicho morre e não dá para pegar não Era para não ter jogado Veio aí mais cinco Pokébolas, né? Vamos tentar de novo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Ah, esses porquinhos aqui não caem, não? Então a gente encontra o Pokébola... Ah, é medicamento. Ah, não, não, não. Ah, é medicamento. Ah, é medicamento. Ah, é medicamento. Ah, é medicamento. Ah, vou jogar logo uma Pokébola nele. Vamos lá. 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 Foguetão Vamos lá, né? Foguetão 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 Amém. 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 Ah, esse Pokémon que eu conheço é o Tigler. É o Tigler. Amém. 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 O Tigler foi capturado. Amém. 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 Tchau, tchau. Esse Pokémon vai levar a gente pra onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por um segundo eu pensei que vocês deles estavam mortos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo, parece que se animou um pouco. Tchau, tchau. Não pode ser usado uma vez. Certo. Certo, aí eu posso jogar a Poké Bolinha nele. Tchau. Tchau. Olha. Então o pokémon é dele. Espere, eu conheço você. Você não é Arven. Você está escrito na trilha das humanidades, certo? E você é um filho daquele pesquisador de pokémon, o professor Turu. Não importa quem é meu pai. A verdadeira questão aqui é o que diabo este pokémon está fazendo aqui fora. E em que consiste esta forma? Eu encontrei no fundo do penhasco e me salvou. O atalho me salvou do placar apertado. Vejam, ouvimos este extremo grito e tentamos investigar, mas o tio Glee caiu um penhasco. Aqui o pokémon salvou ele, mas parece que ele se desastrou no processo. Depois disso ele ficou meio desanimado. Mas você deveria ter visto isso antes. Parece totalmente diferente, era incrivelmente forte. Bem, sim. Como deve ser, mas não pode lutar enquanto estiver assim. A forma Miraydon entra em batalha. Essa é sua verdadeira forma. Miraydon, esse é o nome deste pokémon? Como você o conheceu? Você não pode ir ao laboratório, está trancado. Não me lembro de ter visto vocês por perto, mas dado o uniforme vocês também vão para a academia. Você vai? Miraydon não é o tipo de pokémon que qualquer treinador velho possa esperar comandar. É especial. O especial como? Que tipo de pokémon ai este? Batalhar. Agora o guspega C foi desafiado por Arver Tá errada, eu tô chupatada Tome outra Parece que você sabe Uma ou duas coisas Sobre batalha Wow to grace, foi incrível Acho que eu não teria nenhuma chance De usar algum pokémon que eu tinha acabado De pegar Ah, um pokébola De Mairon Mairon É um pokébola Que pode conter misterioso pokémon Conhecido como Mairon Um menino chamado Avem Deu a você Então, por você E por que você a tem Enfim, isso agora é um problema seu Enfim, isso agora é um problema seu Não meu, boa sorte Me deu pokémon Valeu Valeu Pivete Valeu Ela quer batalhar sempre Pessoal, então é isso aí A primeira parte desse pokémon Conseguimos jogar Muito legal o pokémon Certo Então essa batalha vai continuar Aqui no canal Então essa saga vai continuar aqui no canal Vamos com tudo Certo Bem legal a história Começou bem legal Bastante diálogo Certo E Vamos ver como é que Esse jogo se comporta Então é isso aí pessoal Um abraçozão do Tio Glee Certo Espero que vocês gostem do vídeo Qualquer coisa Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha Certo Se você está gostando do conteúdo Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau